Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Epa, epa! E como assim? Invadindo o nosso canal! Gente, a gente não pode nem atrasar, que elas já estão dominando tudo aqui, cara ali! É, para tudo! Cheguei, como assim? Vamos começar o vídeo! Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai trazer a brincadeira Fale Qualquer Coisa! Isso mesmo! Trouxemos duas participações especiais, que são as minhas irmãs! Fale o nome de vocês! Kelly! Juliana! Jujuba! Isso aí, gente! Como nós vamos trazer a competição do Fale Qualquer Coisa, a produção vai falar um tema e aí nós vamos competir! De acordo com o que a gente for errando, aí vai saindo a dupla, porque é eu e a Cristina contra as duas! Ou seja, quem errar vai ser eliminado! É isso mesmo! Elas duas contra nós duas! Deu para entender! Então é isso, gente! Se vocês quiserem conferir como vai ser esse vídeo, é só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente! Então vamos lá! Produção, um tema! Almoço e família! A família! Pratos! Alegria! Refrigerante! Vai de grava, é rápido! Alegria! 1,2,3,3! Alegria! Eu não sei no corpo da dupla! Alegria! 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 Eu não vou com o meu dado! Eu me perdi! Tá bom, gente! Foi só um teste! Esse é o teste! Da próxima vez eu não posso comer! Isso é pela dupla boa! Esse foi o ensaio! Produção, vale o tema! Lasanha! Carmoíza! Mussarela! Pomarola! Presunto! Tempero! A massa! Queijo! Mussarela! O pato! Que foi a lasanha! Você já falou! Certo? Que ensaio! Repetiu! Ai, meu pai! Ai, eu perdi certo! Ah, meu Deus! Vai caralho! Vai caralho! Vai caralho! Ai, eu quero caralho! Produção! Solte um tema! Celular! Juliana, vai! Ligações! SMS! Zap Zap! Número! Mensagens! Facebook! Bateria! Instagram! Aplicativos! Não tem aqueles outros aplicativos, não? Ai, que ela ensina a merda! Ela é que fazia! Que cura! Vocês me deixaram confuso! Eu saio? Você sai do vídeo! Eu saio? É? Eu tenho que sair mesmo? Tchau, gente! Gente, que responsa! Agora eu tô com duas competindo contra ela! Minhas irmãzinhas! Sai daqui, dona! Você perdeu! Bom, gente, infelizmente a minha dupla saiu, né? Então vamos pro próximo tema! Produção! Música! Romântico! Da Felipe! Dança! Sofrência! Letras! Rock! Melodias! Sertanejo! Ragatanga saiu pra ele! Quem saiu? Do vídeo! Pô, gente, então vamos, né? Eu contra a Juliana e vamos ver quem vai ganhar! Vocês estão torcendo pra quem? Coloca nos comentários aí quem de nós duas vai ganhar! Produção! Solte um tema! Frutas! Maçã! Laranja! Uva! Morango! Morango! É inglês, entendeu? Morango! Morango! Laranja! Eu não vou repetir! Bom, gente, a Juliana ficou tão emocionada com o meu Morango que ela repetiu, né? A fruta que eu falei. Então, um ponto para... Porque a gente não para nunca, né? Pro canal, as duas irmãs, então, perdeu. Bamelada! Bamelada! Aí, elas estão aqui dando palpite no vídeo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, então, volta! Quero voltar! Pô, as perdedoras estão aqui, voltando! Eu quero outro tema, porque agora eu vou ganhar! Então, vamos lá, né, gente? Produção, solte mais um tema! Violão! Violão! Macaco! Elefante! Cobra! Tigre! Hipopota! Elefante! Elefante! Repetiu! Ih, burac! Não, era só um teste! Só que ela não entendeu, gente! Produção, solte mais um tema aí pra gente! Vamos lá! Roupas! Escada rolante! Lojas! Vitrine! Vendedor! Traga de alimentação, gente! Atendentes! Manequim! Segurança! Burger King! Promoções! Cristina perdeu de novo! Bom, gente, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado dessas duas palhaças que estão aqui comigo aqui! Gente, vocês acham que elas falhacem comigo? Ah, parece! Acho que não! Então, gente, se vocês gostaram, deixem aqui embaixo o comentário! Deixem bastante like também! Deixa o like no canal, gente! Liga pro sininho aí! Hello! Rumble! Oi! Sem nenhum! Não se esqueça que toda terça e sexta tem vídeo novo no canal! Tchau! Por quê? A gente não para nunca! Tchau! Tchau! A produção tá aí, gente! Oi, produção! Ai! Aparece a produção! Tchau!